Eu às vezes me vejo no imenso vazio Meu lance de sorte é lembrar de teus risos Nesse instante me agarro ao que mais acredito A mais doce paixão que vivo Ah, meu amor, tu és pra mim essencial Eu vou além das intenções pra ser feliz Ah, meu amor, sou mesmo assim sentimental Tão fascinadamente eu sempre te quis Ah, meu amor, tu és pra mim essencial Eu vou além das intenções pra ser feliz Ah, meu amor, sou mesmo assim sentimental Tão fascinadamente eu sempre te quis Ah, meu amor, sou mesmo assim sentimental Tão fascinadamente eu sempre te quis Ah, meu amor, sou mesmo assim Ah, meu amor, sou mesmo assim Ah, meu amor, sou mesmo assim